De volta para a Pena da Pena, aqui é o Melch. Aqui é a Marina. Só spoiler, porque filme ruim a gente dá spoiler mesmo. É, a gente não tem porquê falar de um filme sem spoiler, se a intenção é que você não assista o filme. É. É o filme novo do Hellboy. Eu não vi os antigos, eu poderia ter visto antes de ir pra cabine. Só que eu preferi não assistir pra não rolar a comparação. Ah, isso aqui lá é de um jeito, aqui é de outro, né? Como a gente sempre faz aqui. Mas dessa vez, mesmo não vendo, é uma porcaria. É um filme vergonhoso. Hellboy 1, primeirão. É um filme ok, mas é divertido. Aí eles me fazem esse filme. Qualquer outro filme que você olha assim, tá, história é ok, mas é maquiagem massa, maquiagem é boa e feita, sabe? Aí você me pega esse filme e não tem nada que funciona. Nada. A história não funciona. Nada. O roteiro não funciona. A direção não funciona. A maquiagem não funciona. O CGI não funciona. Aí quando você tenta pensar em alguma coisa que parece no filme, a única coisa que é boa no filme é a hora que ele acaba e você pode ir embora. Em minha alcance você não pode, né? Porque tem duas cenas de post-crédito. Quem não conhece a história do Hellboy, não vai entender nada das cenas. Pelo menos eu acho, viu? Porque eu não entendi nada das cenas de post-crédito. Gente, vamos começar o seguinte. Ele é um descendente do Rei Arthur. Ele é o único que pode pegar a Excalibur. Já começa aí. Você já pode falar assim, não vou ver esse filme por causa disso. Todo filme que eles tentam entrar a Excalibur no meio, dá ruim. É um argumento ruim pra você usar num filme. O que que acontece? Você não sabe essa parte da história do Hellboy. Que ele é o moleque, o filho do Capiroto, que veio do inferno. Foi trazido pelos nazistas numa invocação bizarra lá. Só que aí ele foi acolhido e ele é um ser bonzinho e é usado pra lutar contra as forças das trevas e do mal. Esse é o Hellboy. Só que aí eles colocaram uma história de que na época de Rei Arthur tinha uma bruxa super poderosa que queria trazer os monstros e os demônios pra essa realidade. Pra que eles fossem, tipo, derrotassem todos os humanos e pudessem viver livre e não precisassem mais se esconder por trás das sombras. Só que Rei Arthur é um cara cabuloso. Ele foi lá, destruiu a bruxa, decepou ela toda, cortou a cabeça, braço, perna, tronco. E saiu espalhando por aí pra ela poder ficar presa pra cima. Até que o javali do inferno, bebê chorão pra caramba, decide juntar todos os pedaços dessa bruxa em troca dele ser super poderoso e poder derrotar o Hellboy. Porque ele não gosta do Hellboy por conta de coisas do passado. E tá lá o Hellboy, ele tem que impedir o javali do inferno de conseguir juntar as partes e impedir que a bruxa faça cagada. E pra piorar, ele é descendente do Rei Arthur. Mas existe uma profecia de que se ele pegar a Excalibur, ele vai ficar do mal e vai trazer todas as criaturas do inferno pra cá e as trevas vão renar e os humanos vão morrer. O CGI do filme é uma vergonha. Você vê no ar que tá lutando com três monstros lá, você vê que o fundo é falso. Que tem um corte nele. É tão ruim que eu acho que Mutantes da Record é melhor. Além disso, a maquiagem também tá horrenda. Você não vê a boca dele mexer. Tipo assim, eles estavam assim, ó. Ai, eu sou a real do inferno, sei lá. A boca dele não mexe. A máscara não é grudada no rosto dele. Fui pensando assim, porra, falaram tanto, né? Porra, vai ter um novo Hellboy. Vamos chamar o David Harlow, o cara lá dos Strange Things. Porque ele é bom. Primeira vez que você mostrou a imagem dele, foi porra, perfeito. Ele tá um Hellboy retardado. Cara, ele parece um garoto chegando na puberdade, assim, que faz birra com tudo. E ai, eu sou injustiçado. E ai, papai, me socorre. E ele fica chorando pelos cantos. Ele é um garoto birrento e nojitinho. Porra, ele é um demônio. Ele luta contra entidades das trevas. Só que no filme ele é só um cara retardado. Com chifres. Também tem a Mila Jojovich. Ela que é a demônia lá, a bruxa, não sei o que. Tem uns copaças dele, né? Que é uma menina lá que eu nunca vi. A menina que vomita espíritos. Ela vomita espírito. Esse filme, ela abre a boca, as tripas dela saem pra fogo. E a tripa dela vira a pessoa morta e começa a falar. Coitado do Daniel Day King. Fez o Jim lá do Losh. Ele tá levando até a sério o negócio, sabe? Você vê que ele tá ali levando a sério. Ele é o que, um lobosomem? Não, ele é uma onça. Uma onça. Ele vira uma onça do nada. O cara, ele já tá lá de boa. E ele tem que ficar se controlando, tomando um solo pra não virar uma onça? É, gente. Se você ainda quer ver esse filme, boa sorte. É um dos piores filmes que eu já vi na minha vida. Eu comparo com o Pica-Pau. O Pica-Pau, pelo menos, é infantil, sabe? Esse aí não. Esse se leva a sério. É um filme que se leva a sério, né? Esse é o problema. Eu acho que ele pode ser pior que o Pica-Pau, então. É. Não, é um dos piores mesmo. Já é a lista dos piores do ano, é esse daí. Esse vai ser o pior. Não tem um filme que vai ultrapassar esse. E se eu botar década, o século deve estar entre os cinco. E outra coisa que esse filme dá uma raiva profunda, é que ele trata você como se você já soubesse de toda a história do Hellboy. Eles estão conversando. Aparece uma menina que você nunca viu na vida, e ele já trata ela como se ela conhecesse, como se fosse super íntima. E começa a conversar de uma vida que não mostrou na tela. Tipo, nenhum momento mostrou sobre o que eles estão falando, sobre quem que eles estão falando. Só que eles vão lá falando, falando, falando. E ele fala, tipo, ah, a pessoa tal é isso, aquilo, aquilo, é, pois é isso, aquilo. Só que nenhum momento do filme ele já tinha mencionado isso antes. Então você fica assim, do que que eles estão falando? Você se perde na história porque o filme não se explica. Às vezes ele só vai mostrar uma coisa no final, que mostrou no começo, e não tem importância nenhuma. Ele é um filme com problema de roteiro, é um filme com problema de direção, é um filme com problema de atuação, é um filme com problema de CGI, é um filme com problema de maquiagem. É um filme problemático. Não tem nada que funcionou nesse filme. É um filme problemático. Uma coisa que eu achei uma merda no filme, mais ainda, né, é que o filme é muito trash. Ele não é gore, ele devia ser, por isso é gore, mas ele é trash, sabe? Ainda tem o CGI ruim, então fica trash assim, double. Não tem nada que esse filme salve, nem a Mila, nem a Mila. Um zerinho aí na testa. Um zero pra cada chifra dele. Você não tem como dar menos. Se fosse, tipo assim, de 0 a 10 pro céu e aqui pro inferno, ele estaria aqui, ó, assim, no inferno mesmo, assim, bem mais fundo de onde eu revolvei. Sabe aquela expressão, injeção na testa é melhor? Deve ser mesmo. É, acho que é melhor. Tá isso. Até a próxima e boa sorte. Boa sorte. O filme já chamava dúvida, sabe? Tá que pariu. Tchau. Tchau.